Mauro, dá pra dizer hoje que esse é o duelo dos dois melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade? É que o Dorival também tá fazendo um belo trabalho. Mas Diniz e Abel Ferreira. O Abel, por tudo que ele vem conquistando nos últimos dois anos. E o Diniz, pelo que ele tá fazendo esse Fluminense jogar. Não, acho que são patamares diferentes. O Abel já tem conquistas que o Diniz não obteve ainda, né? O Diniz ainda tá tentando chegar nesse nível. Eu acho que a gente não pode confundir. O fato do Fluminense jogar um futebol plasticamente bonito, interessante, envolvente, troca-passes. Os jogadores se movimentam muito. É legal de ver. Teve vários momentos interessantes no segundo tempo contra o Corinthians, especialmente. Mas o time tem deficiência. O time, como ele fala, não toma muitos gols. O empate cedido pro Corinthians no final. O empate cedido pro Santos. Um jogo que também era pra ter controlado um gol de contra-ataque no final. Perdeu dois pontos ali valiosos. Eu acho que mostram que ainda não é um time tão consistente. O Fluminense ser campeão, ele, além de vencer o Palmeiras, ele tem que conseguir uma evolução dentro do campeonato. E essa evolução passa muito por uma maior solidez defensiva, um time mais equilibrado. O Palmeiras, com o Abel, já alcançou, acho que, patamar mais alto. Acho que o Abel tá no nível acima do Fernando Diniz. E o Dorival também, nessa sua retomada, já que ele tá algum tempo fora aí dos principais times e tudo. Ele teve um momento bom lá atrás, com o Santos. Até no Vasco, o Vasco subiu da Série B. Foi um trabalho legal dele. Depois ele começou a pegar times brigando contra rebaixamento. Aí rolou muito. Teve uma questão até de saúde. Ficou um tempo afastado. Aí tava no Ceará, depois de um bom tempo fora do mercado. Um período muito curto ainda, né? Pro Dorival também se inserir nesse contexto. Eu acho que o Abel tá num plano superior a esses dois. E acho que o Vitor Pereira, na terça-feira, na quarta-feira, vendo o time do Fluminense jogando mais do que o Corinthians, como jogou, eu fiquei pensando, poxa, o Diniz chegou depois do Vitor Pereira. O Corinthians tem mais investimentos até do que o Fluminense. Falei, pô, o Fluminense tá jogando uma bola. E o Vitor Pereira parecia satisfeitíssimo ali com dois a um contra, né? Se alguém apresentasse, vamos terminar o jogo agora, talvez ele topasse. Não, deixa, tá bom. Tá muito perto de tomar um terceiro gol. Acabou empatando o jogo. Mas o jogo não apontava na direção do empate. O Corinthians nem atacava em dado momento do jogo. Então eu acho que o Diniz tá ainda nesse patamar, não. Acho que pode chegar. É uma caminhada. O Cuca, que é o tal campeão brasileiro da Copa do Brasil, demorou a ganhar títulos importantes. Você pega a carreira do Cuca lá no começo do século, né? Goiás, São Paulo, 2003. Ela é tida com uma janela e tudo, né? Ah, até o Botafogo, que tinha um bom time na época e não ganhava. Aí teve a história do Chororô também, que foi um negócio que acabou atrapalhando bastante ele, né? Aquela coisa do Chororô e tal, no Botafogo e Flamengo. Até ele ganhar um título com o Palmeiras. Agora com o Atlético. Ganhando-se uma Libertadores com o Atlético também. Quer dizer, ele custou chegar nesse nível. Acho que o Diniz pode ser uma trajetória parecida. E como o Diniz tenta fazer um tipo de jogo que foge muito do lugar comum, daquilo que impera aqui há algum tempo no futebol brasileiro, ele ainda não atingiu, me parece, esse equilíbrio. Um time que tem a bola, mas que se defende bem. Você pega, por exemplo, a referência maior do futebol de posse de bola do mundo, obviamente, é o Guardiola. O Guardiola tem um time que toma poucos gols. Ele tem uma preocupação de não tomar gols. O Klopp tem uma preocupação de não tomar gols. Você pega os dois melhores times da Inglaterra, a principal, a maior liga, a mais disputada do mundo, há alguns anos dominam o campeonato, eles pontuam mais, fazem mais gols e sofrem menos gols. Eles são os melhores em todos os esquisitos. Pontuação, gols marcados, vitórias, gols sofridos. Tomam menos gols. O Fluminense, o Diniz, o Diniz e o Fluminense, automaticamente, ainda não chegou nesse ponto. Tomar gol em todo jogo é um problema, de fato, sério, que ele tem que resolver. São 11 em 6 jogos, né? Então, eu falei, nos 10 últimos jogos, só o Pedro Cuiabaca não foi vazado. É quase 12 para o jogo. Então, é muito gol sofrido. Aí você teria que ter um ataque que produzisse gols. Ele faz muitos gols, é um dos melhores ataques do campeonato. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, são os três melhores, né? Mas acho que ainda não chegou nesse ponto. Acho até que vai chegar um dia, né? E depende muito do entendimento das próprias deficiências do seu trabalho e da evolução constante que ele alcance. E também o Fluminense tem um elenco interessante, mas é um elenco inferior a esses times. A Corinthians, a Flamengo e a Palmeiras e a Atlético. O que esperar, Piperno, da postura dos dois times, para esse jogo, na sua opinião? Você também, Vanderlei. Sobre como vocês acham que o Fluminense vai jogar. Fluminense, provavelmente, bem ofensivo, como a gente já falou, que é a cara do Fernando Diniz. Mas e o Adel? Porque o Palmeiras varia, né? Tem jogos, às vezes, que o Palmeiras surpreende, começa atacando, faz já um gol de começo. Como esperar o Palmeiras e o Fluminense para esse jogo no Maracanã, dos dois líderes do campeonato? Nesse sentido, o Fluminense, ele é menos surpreendente que o Palmeiras. Todo mundo sabe que é um time que gosta de posse, um time que gosta de agredir. Muita movimentação, muita transição. Um time que, enfim, os jogadores, eles muitas vezes surpreendem pelo posicionamento que vai se mudando durante o jogo. Isso é positivo, isso faz o Fluminense realmente um time bacana de ser visto. Brinco muito que é a Atalanta brasileira. E eu acho que o Diniz, embora não tenha atingido o nível lá do Gasperini ainda, mas é um técnico também, me parece que discípulo mais ou menos das mesmas ideias do veterano, treinador italiano, faz um trabalho já há mais de cinco anos lá na Atalanta, um trabalho que eu gosto demais. Um time de muitas goleadas, sofre goleadas. Também tem problemas defensivos, mas também foi um time que chegou a fazer perto de 100 gols em uma única temporada. Enfim, eu acho que é muito legal ver o Diniz, eu acho que tem muito disso. E tem que realmente... Ele vai evoluindo naturalmente, vai ganhar muito mais pragmatismo com o tempo, se de fato ele seguir nesse ciclo de evolução, o que me parece bem lógico. E o Abel é mais meticuloso. Abel vai avaliar melhor o resultado e vai, a partir disso, então, dosar e variar a forma como ele vai montar o time dele. E veja, isso não quer dizer troca de peças, isso quer dizer forma de atuar. E isso, para mim, é uma das grandes virtudes do técnico do Palmeiras. Ele muda muito a forma de atuar, mesmo durante um jogo sem trocar peças. E é muito provável que faça isso de novo. E ele sabe que ele vai enfrentar um adversário mais desgastado que o Palmeiras, um adversário que tem uma defesa mais vulnerável do que a do Palmeiras. Então, é claro que ele também vai lidar com isso. Agora, tem uma coisa, né, seu... Enfim, na sua Wanderlei. E o Vampeto gosta muito desse negócio de cavalaria. Até disse há algum tempo atrás, Wanderlei. O Palmeiras era como aquela prova olímpica de saltos. O cavalo ia passar por aqueles três obstáculos em sequência que geralmente são muito difíceis e mata muito o competidor ali. Que são o segundo, o terceiro e o quarto brasileiro. Corinthians, Flamengo e Fluminense. Lembrando que, no primeiro turno, nos quatro primeiros jogos, o Palmeiras fez cinco pontos. Agora, nos quatro primeiros jogos, já fez dez. Então, seu Wamp, a cavalaria está reagindo bem a esses obstáculos. Na polêmica, os cavaleiros. Pode falar, Wanderlei. Ah, isso aí. Abel os cavaleiros dele. Eu não vejo, nesse jogo, o Palmeiras saindo afoito. Eu vejo o Palmeiras com a intenção de administrar o jogo. Primeiro que ele tem qualidade para, se quiser, também jogar aberto, partir para cima do Fluminense. Mas ele não tem necessidade. Entre aspas, o problema maior é do Fluminense, que é o vice-líder do campeonato. E, claramente, está tentando se aproximar ainda mais da liderança. E eu acho que vamos ver um Palmeiras, assim, cauteloso. e, quando conseguir chegar, vai chegar bem, porque tem qualidade para chegar. Eu vejo, antes da bola rolar, eu vejo isso. E vejo o... Armando pega ratão, né, Brunson? É, exatamente. E o Fluminense tentando, que todo mundo sabe, ele joga bonito mesmo. É gostoso de ver. Toca de praça. Eu fiquei, assim, digamos, fascinado, pelo menos alguns minutos, pelo toque refinado. A gente já sabia que ele faz isso mesmo, que é o ganso. Mas a qualidade que ele dá para o jogo, a beleza que ele dá no jogo, acho que faz as coisas difíceis parecerem fáceis. Então, eu acho que vai ser muito legal o jogo. E vejo assim, atacando o Fluminense e o Palmeiras tentando dar o bote na hora certa. Sobre essa situação, eu até discordo um pouco do Vander, porque eu acho que a pressão maior é no Palmeiras. Eu acho que o Fluminense é muito franco atirador nesse campeonato brasileiro. Ele não tem uma pressão nele. Ninguém imaginava que o Fluminense fosse brigar pelo título. Já o Palmeiras vai ter uma pressão por esse título. Que conseguiu uma distância. Eu acho que a pressão é até maior hoje no Abel e no time do Palmeiras do que no Fluminense. Você não acha? É assim, quando o professor fala, é no jogo. Você está falando não na competição. Só do jogo, né? Mas no jogo mesmo, eu acho. Não, porque você vai falar assim, você vai pegar um clube como o Fluminense, que ele é tri-brasileiro. Tri, né? Tri-brasileiro. A torcida vai estar lá, lotada. A média de público do Fluminense serve para o jogo, né? Está lotando sempre. Maracanã. Você acha que todo mundo sonha também? Bom, Marcos, a gente vai entrar no ar agora na Rádio Jovem Pan. Agora estamos na Rádio Jovem Pan, hein? Começando aqui atrasado hoje por uma situação especial. O presidente da República está no pânico aqui na Jovem Pan. Então, começamos agora o bate-pronto na Rádio Jovem Pan. Já estamos no ar no YouTube falando sobre o jogo. Fluminense e Palmeiras, os dois líderes do campeonato, vão se enfrentar nessa rodada do fim de semana no Maracanã. Vamp, você estava falando quem que você acha que tem mais pressão nesse jogo? Eu acho que o Fluminense vai cair para dentro. E o Palmeiras, que nem o Sampaio falava aqui, o Pé Gardão. O Fluminense, o estilo do Diniz não vai ser de esperar o Palmeiras, nada, ele vai cair para dentro para tentar diminuir. E aí o Abel, sabiamente, já conhece. Já conhece. Não é um treinador novo que está chegando no Brasil, não sabe qual estilo do Diniz, sabe que o time gosta de posse de bola, toques curtos, pertinho, mas que quando é contra-atacado, fica aquele buraco. A gente viu, eu estava com o Pé, não vendo o jogo, o Pé, não estava aqui vendo o jogo comigo. Quando o Corinthians roubava a bola junto com o Renato Augusto, com o Hidro Alberto, ficava aquele clarão. Tinha espaço. Espaço. E aí o espaço para quê? Para o Dudu, para o Rony, para o Rafael Veiga. E aí esses caras indo em direção ao gol é um perigo. Eu acho que vai para dentro. É time grande, vai pensar em diminuir mesmo a possibilidade de pontos em relação ao Palmeiras. E nisso o Palmeiras tem um contra-ataque muito rápido e vai se beneficiar muito. A gente sempre fala que o Flamengo é o principal concorrente do Palmeiras. Eu acho. Vocês acham que o Fluminense tem chance de título brasileiro? Eu acho que tem chance de tirar pontos do Palmeiras, mas não de título. Mauro? Tem. Tem chance. Hoje são... É o vice-líder, passou da metade do campeonato. Hoje são oito pontos, né? Oito pontos, é. Hoje são oito pontos de diferença. É porque tem menos elenco, né? O Fluminense tem menos elenco para um campeonato de pontos corridos. Quando o São Paulo virou líder no campeonato de 2020, também tinha menos elenco. As pessoas acreditavam que o São Paulo poderia ser campeão. Não sei o que vai acontecer. Eu não gosto desse negócio de ficar de vir no futuro, você sabe disso, né? Ah, vai acontecer, não vai acontecer. Se fosse assim, eu estaria milionário, né? Eu deveria, a todos os resultados, ficaria rico com 16 anos de idade. Não vai de boba. Eu não sei exatamente Eu poderia estar, né, Vamp? Do jeito que eu estou te roubando. Não, mas aí é outra história. Vai. Aí é um confronto direto. Aí está no meu orçamento, irmão. Está no meu orçamento. Tem umas oito centros para queimar. Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa equipe. Depende muito, é muito difícil. Mas eu acho que chance tem. Eu vou dizer assim, não tem chance. Eu não tenho essa capacidade de falar assim, um time tal não tem chance. Não tenho nem essa proteção. Vanderlei, sobre essa situação do Fluminense, o Fluminense, ele é uma pedra no sapato do Abel Ferreira. Do Abel Ferreira e do Palmeiras. Porque na era dos pontos corridos, o Fluminense, ele já levou a melhor em seis jogos com relação ao Palmeiras. quando o Palmeiras estava na frente da tabela. Como agora, por exemplo, o objetivo do momento é diminuir essa diferença. O Fluminense pode ser essa pedra no sapato do Palmeiras? Porque a gente falava dessa sequência de jogos difíceis. Por enquanto, nenhuma interferiu na diferença de pontos. O Piperno até falou. Se o Palmeiras passar por essa sequência, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Red Bull Bragantino com a mesma diferença que tem antes de entrar, que eram de nove pontos, ele achava que o Palmeiras não seria mais alcançado na briga pelo título. Pode ser essa pedra no sapato o Fluminense? E outra, se o Palmeiras realmente continuar com uma distância de nove pontos para o segundo colocado, hoje é de oito, quando acabar essa sequência, você concorda com o Piperno? Aí fica muito difícil tirar o título brasileiro do Palmeiras? Nove pontos é uma vantagem confortável em qualquer campeonato do mundo. Nove pontos. Claro que se aquele que tem vantagem de começar a tropeçar, fazer lambança, administrar a coisa errada, um abraço. Coisa que não faz a Ana. Coisa que não faz a Ana. É, quer dizer, então, mas que não é legal você ser... Você veja como é que eu comecei aqui a nossa conversa dizendo, ó, tem certeza que é mais uma rodada, e quantas já foram, né? Piperno, que é o matemático para assuntos do Palmeiras. Quantas já foram? Começa, começa uma rodada e ele tem certeza que vai continuar líder. Pô, de novo, atenção, e com agora oito pontos de vantagem, é muito confortável, desde que não faça a bobagem e não tem sido a marca do Palmeiras o trabalho feito pelo Abel e pelo futebol do Palmeiras. Então, eu acho isso. Eu acho que aqueles que estão atrás é que tem que correr em busca de diminuir a vantagem. É uma rodada que pode mudar, inclusive, a vice-liderança, pode mudar o quarto lugar, quinto lugar. Aquele bloquinho do seis, exceto a liderança, pode ser alterado. Então, eu acho falar que o Fluminense não tem chance é pitoniza turbo. eu não estou nesse grupo. Piperno, a provável escalação do Palmeiras para o jogo, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. O Danilo está fora. Contra o Fluminense? Não, ele não joga o Fluminense. Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga, Dudu e Rony. É a cavalaria completa, pelo que as pessoas que cobrem Palmeiras estão esperando o Abel vai com a sua cavalaria completa. Ele deve ir, aliás, sobre essa cavalaria completa. Hoje, é... E com esses onze titulares, o Palmeiras ainda não perdeu nessa temporada. Então, são... Eu queria falar sobre dois dados em relação a isso, né? Nos últimos 62 jogos, nos 57 dessa temporada, mas cinco do ano passado, o Palmeiras perdeu cinco vezes. Vamos imaginar que nos 14 jogos, nos 15 jogos finais de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perca tudo que ele perdeu nesses últimos nove meses, ou seja, cinco jogos. Então, o Palmeiras que perdeu cinco em 62, perca agora cinco em 15. Claro que futebol tem coisas às vezes imprevisíveis, mas enfim, que ele perca cinco jogos, aí desses 15, ele ganha, sei lá, oito e empate o resto. Oito vezes três, vinte e quatro, com dois, vinte e seis, tem hoje 49 pontos, iria para 75. Geralmente é uma pontuação de título, e veja, eu estou atribuindo ao Palmeiras cinco derrotas nessa fase final. Claro que eu não tenho bola de cristal, não sei se vai acontecer isso, mas só para dar a dimensão de que é uma situação muito confortável. Eu acho que quando o Palmeiras olha a tabela, embora o Flamengo Fluminense estejam mais ou menos colados ali, o Palmeiras faça um cálculo mais em cima das dificuldades que o Flamengo vai enfrentar do que daquelas do Fluminense. Porque o Flamengo, ele é um time melhor, ele hoje está jogando melhor. Antes ele era um time melhor, mas que jogava pior, agora não. E no primeiro turno, nesses cinco primeiros jogos, o Palmeiras empatou três e perdeu um. Ou seja, fez só seis pontos. Até agora já tem dez em quatro. Então, é um Palmeiras que está jogando melhor do que no primeiro turno. O Palmeiras começou mal, estava meio de ressaca, tinha ganho Paulista, Libertadores, com muitas goleadas e tal. Nesse meio tempo tinha jogado Mundial, a Recopa, era um time um pouco mais desgastado. Mas, agora, eu vejo o Palmeiras um time até fisicamente um pouquinho mais inteiro do que naquele momento que era o momento de muitos jogos.